Jesus, mano Fica no chão, cão Meu Deus, cara Nossa, não saí Oh, doei, son Oh, meu Deus O cara tá pego Não é possível Calma, boy Meu Deus, jump e cordinha Mano, é só comigo que aparece esse capeta Nossa, não saiu, velho Meu Deus, jump e fatal blow Que doença, mano Pelo amor de Deus Vem perto, vem perto, vem perto Doente Solta Doença, mano Joga direito, cão Sai do MK1 pra passar menos sal E o cara Dá jump e fatal blow, mano E fatal blow Pula Meu Deus Pula Vai, vai, pula Vem pra cá, cornos Filho do pajé Então, toma Então, toma Pula Meu Deus Aí Mano, o cara tá pego Não tá pego, não, mano Não é possível, não O cara tá jogando assim De tre... Meu Deus Que doença, cara Jesus, mano O que é esse cara que é da vida Jogando assim Um cão Meu Deus Que suave de Deus o cara Vem, covarde Aí 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 Pula Pula Não Jesus Nossa, não Fui, velho Meu Deus Ai, meu Deus Vai ficar no final da tela Ligou um cavalo mesmo, mano Hum, cavalo Vai tomar crush e blow, cara Ele vai dar jump e fatal Meu Deus Vai ser third, cavalo Ó, tá O Jim, o Raiden e o Rainbow Todo mundo junto E o Sub-Zero Granizo também Medo Oxe esse pau Tá, bebo? Meu Deus Meu Deus Olha a joelhada Toma Olha o espinho do descu... Uh, o que? Ah, pra cima do spawn, mano Pra cima do spawn, Luke Sério Toma aí a carniça Olha a joelhada, cara Flash Ele só quer dar Cuidado com o SBT aí no canto Olha esse bonecaço Que atitude, cara Toma, Ed Que boneco, Ed Que bonecaço, mano Melhor convidado Chega nem perto do Capitão Pátria Que fizeram com a bundona No MK1 Olha esse gráfico, velho É um downgrade total, né, mano MK1 pro MK1 Ah, mano Vai desistir Vai logo Joga aí, mano Todo dia, mano Meu Deus do céu Olha essa skin, Ed Da Frost Por que que não bota Uma skin dessa aí no MK, mano? Fica essa lacração de todes aí Os caras botam sem camisa, né? Pelo amor de Deus De novo Essa doença Desse boneco pererecaço, mano De novo A doençona O MK1 começou aí, ó Nesse cabal aí, ó Nessa merda Desse boneco Uh, doençona, mano Que doençona, mano Isso, pulei Olha, não pegou, mano Certa Pra tomar madeira O cara não para no chão Não, mano Nossa senhora Nossa, mano Simplesmente ele passou Pimentaça do reino No rabo Simplesmente Olha aí Não pega, mano Negói da Frost Olha, não para no chão Vai, pula Jesus Que doença, mano Como não punir, velho Olha, que doençona, mano Doentão Nossa, que pererecaço Isso é louco, mano Meu Deus Meu Deus Oh, doente O que é, toma? Meu Deus Meu Deus O chute desse boneco É entancado Você é louco Que doença, mano Meu Deus Meu Deus do céu Que doença, mano Meu Deus Oh, boneco imbecil Oh, boneco imbecil, mano Que boneco imbecil, mano Meu Deus Eu dei o D2 E o chute Catou com o rabo, mano Com as costas Simplesmente catou com o rabão Simplesmente o rabo Ele é mesmo, hein, velho Pulou, é D2 Acabando anti-aéreozinho, não E bola, desbloque Mas nem o D2 pegou, né Vai pra trás O jumento Olha isso, mano Meu Deus Que doença esse boneco, mano Pula Pula Radia de GTA Meu Deus, Raiden Olha Eu não fiz isso, mano Olha O cara nem sabe O que vai O cara não sabe O que tá fazendo, mano Não sei, vem Perdeu Desgrama Ele ainda pulou Ainda, mano O cara não fica no chão Chão é lava Doente Esses doentes de cabal Que jogam MK1, mano Porque não para no chão Doença Olha lá Ai, vou pular Olha Que desgraça, mano Olha Da onde Pega essa merda, mano Ah Doença Como não puniu, mano Nossa Que impancável, velho Que maluco Que maluco Intancável, mano Que intancável, mano Nossa Que sal, mano Que sal Quer ver o que ele vai fazer Fatal Blue Faz, faz Fatal Blue Faz Aí Pula Meu Deus Você tá me zoando Olha isso, mano Meu Deus Tomou Perdeu Desgasta Solta Perereca Você é louco, mano Chão tem peste, mano Nossa Meu Deus do céu, mano Que doença, mano Como que não fica puto, mano Um cara desse jogando Sem parar no chão, mano Literalmente Perereca Nossa Quem que ele vai pegar, mano Imagina o que ele vai pegar Agora Se o cara joga assim De cabal Imagina o outro Chão tem pássaro Ai, louco Não Literalmente Ele tá no pássaro, né Meu Deus Nossa Ele vai ficar fazendo Robôzinho Pra trás Meu Deus Aquele pulo Desgraçado Meu Deus Do céu O cara joga Igual um corno Com um cabal E com a cast A mesma gameplay De corno, mano Olha o lag Agora tá largado Obrigado Olha aí, Raiden Seu cego Jesus Ele nem sabe O que ele tá fazendo Olha o lag, mano Do maluco, mano O lagado Do cão Tem como comprar um cabo, não Lagado Lagado O lagadaço Isso, zonei o Raiden O doce do mochiço Zonei Toma O que? Nossa Toma sim Nossa Dei quatro Stream Venha O batman Fica aí Olé O que? Eu não acredito Que você fez isso Nossa O cara Dropou Meu Deus Ele cancelou Fatal Blow Mano Olha esse jogo Mano Toma O cara Tá tão lagado Que deu Fatal Blow E não reconheceu O comando Meu Deus Do céu Que maluco Lixo Lagado Do inferno Mano Olha Dei quatro Stream Mano Isso é louco O cara Desgraça Ainda não pega Ainda Nossa Como que joga Assim Mano Como que joga Assim Mano Olha Esse lag Mano Puta merda Mano Olha Esse lag Que? 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 Eu não acredito Vou perder Quebra Levanta Toma Olha Compre um cabo Jumento Ou joga o videogame fora E vai junto Gente É MK1 É MK11 Tudo lagado Mano Você é louco Você é louco Tive 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 Tive